O Rehabilitador de Cães com Jean-Claude Luciene e sua filha são apaixonadas por cães, especialmente pelo cãozinho que evidentemente manda na casa Além do manda-chuva, há dois outros companheiros Sem dúvida por ter mais privilégios, ele se acha no direito de rosnar para as visitas e de atacar os seus companheiros caninos O Fred briga muito com o Peter Eles brigam de a gente ter que interferir e ele avança na gente também Ele fica assim, cego Ele morde e não para Ele fica bravo por muito tempo, latindo muito, ele não para Além disso, a melhor amiga da filha de Luciene Uma garota chamada Isabela É vítima da falta de hospitalidade do pequeno, mas poderoso líder do bando E quando as pessoas chegam a vir, algum parente, algum vizinho, é um ritual Porque ele não deixa a gente pegar ele, a gente tem que praticamente fazer uma história Levar ele para algum lugar lá, fechar ele sem que ele perceba Para a pessoa entrar e todo mundo que entra aqui fica preso Porque não pode ir lá fora, o Fred avança, ele não deixa Hoje o terapeuta canino Jean Claude vai ajudar a Luciene e sua filha a reivindicar a liderança do bando E também a proteger em suas visitas Episódio de hoje, Trio Parada Dura Luciene, como é que eu posso ajudar? Jean, eu gostaria que você pudesse me ajudar com o Fred, o meu cachorro Ele é muito agressivo, ninguém entra aqui, ninguém visita porque ele ataca todo mundo E essa agressividade dele, acaba que as pessoas falam que ele é chato, ignoram ele, não gostam de vir aqui E isso dói na gente, porque a gente tem amor, né? Eu vi no e-mail que você mandou pra gente, que em determinado evento ele sofreu um tipo de abuso Alguém maltratou ele E eu queria saber, foi a partir daí que ele ficou agressivo? Ou antes desse abuso, ele já tinha alguma inclinação pra agressividade? Não, era carinhoso, brincalhão Não tinha nada assim de agressividade, isso começou, foi depois mesmo Então se você pudesse dizer em meses, quanto tempo tem isso? Tem mais ou menos uns oito meses Se você pudesse colocar todo mundo numa panela, num bando só, incluindo você, suas filhas, os quatro cães Quem você acha que seria o primeiro desse bando? Quem seria o líder? A Vitória A Vitória? É Que é a sua menina Isso Então os cães respeitam mais ela do que você? Respeito Se fosse uma matilha, né, só de cães, ou se fosse uma alquateia com lobos ou com canidos selvagens Eles precisariam de uma organização hierárquica pra saber, mais ou menos, quem manda e quem obedece Quem lidera e quem segue Então o Fred aqui, ele aparentemente disputa essa liderança com a Vitória O que nós vamos fazer a partir de hoje, Luciene, é tentar reivindicar essa liderança pra você Pra Vitória e pros humanos que vivem na casa Porque os cães, eles têm que viver entre si como se fossem todos iguais Eu não posso dar mais atenção pra um cão do que pra outro Porque senão eu vou ressaltar a dominância dele em relação aos outros Então o que a gente vai ter é brigas dentro do bando pra disputar a sua atenção Por isso, todos têm que ser iguais Eu tenho cerca de 14 cães e todos são número 2 E eu venho em primeiro lugar Agora eu quero conhecer o Fred pra entender a história dele do lado, ou do ponto de vista dele, né? Vamos conhecer o Fred? Bem, o que a gente vai fazer agora é conhecer o Fred Ele já tá aqui dentro, com a Luciene E a fera é essa, ó Ouvindo falar, fica até parecendo que ele seria um monstro, né? Mas é só um Shih Tzu Numa situação como essa aqui, o que é que ele já estaria fazendo? Ele já teria avançado, já teria mordido É Já teria mordido até a gente se tentar segurar ele Tá Quando as pessoas entram aqui na sua casa, você tá com ele na mão, no braço, na coleira, alguma coisa assim? Sempre tem que carregar ele Segurar ele, ele avançando, pra pessoa entrar correndo Entendi Bem, você percebeu o que foi que eu fiz diferente quando eu entrei? Você não olhou pra ele Isso Então, eu ignorei, porque ele tá no estado mental Tá vendo? Ó Eu quero que você mostre aquilo ali Você vê? Quando os cães arranham as patas no chão No geral, é pra limpar as glândulas de suor E deixar mais marca nele no chão Então ele tá ciente de quem queimando um pedaço é ele mesmo Inclusive, ele fez isso desafiando seus outros cães Isso Talvez todo esse poder que ele conquistou Foi conquistado e, em boa parte, foi dado pra alguém Entende? Entendi Se você quisesse fazer alguma coisa aqui com ele agora Tipo, pegar ele no colo, colocar a guia, coisa assim Ele morderia, por exemplo? Você não Agora eu acho que ele não morderia Então tá Bem, eu entrei sem olhar pra ele Sem falar com ele, sem fazer nada Eu agora vou tentar me aproximar dele Tá? Só porque eu quero ver até onde ele tá disposto a morder Até onde é blefe E o que a gente deveria fazer Tá bom? Pode ficar aqui mesmo Ele vai ficar um pouco mais dominante Porque ele tá na casa dele No ambiente dele E com alguém que pertence ao bando dele Porque na cabeça dele, ele não é seu É você que é dele É você que é dele Vai um pouco pro canto da parede pra ele não ter onde se esconder Ele quer se esconder atrás de você Isso O que eu quero que você me diga É o que uma visita faça Entrando sem descendente O que pra você seria assim Desafiador pra ele Mostrar esse lado mais agressivo dele? Ó, o Fred não deixa ninguém entrar aqui Certo Eu gostaria que ele deixasse as pessoas Entrar e andar pelo terreiro Quem entra fica preso lá dentro Porque ele tá aqui fora E o Peter que está lá dentro Se eu soltar o Peter Ele vai avançar no Peter Então vamos Tem alguns desafios aqui Vamos por partes Você me falou Que tem uma amiga da Vitória A Isabela Que é alvo dele É alvo dele Quando ela entra Ele fica um pouco mais agitado É Então tá Vamos convidar a Isabela pra entrar? Vamos E eu vou proteger ela Vamos Tá bom? Tá bom Aquela é a Isabela Que é uma das amigas da Vitória Que é a filha da Luciene E que aparentemente é a figura Que ele tem maior dominância Que tem vontade até de morder Eu vou chamar aqui a Luciene Pra abrir o portão E convidar a Isabela a entrar aqui Que é um ambiente que ela não se sente à vontade Por causa da dominância do Fred Eu vou ver como é que ela se comporta Vou ver como é que a Luciene se comporta E como é que o Fred se comporta E a partir daí Eu faço minhas observações Bem, o que eu percebi quando você entrou Embora o Fred não tenha dado muita importância pra você É que você fica muito atento Onde é que ele está, né? Você olha muito pra ele Quando você entra num ambiente Onde você não conhece o cão Em questão Pode ser o Fred Pode ser qualquer outro cachorro Evite o contato visual Evite olhar nos olhos Porque se o cão for um cão medroso Quando você olha nos olhos Ele vai se esconder de você Porque é um contato muito forte pra ele Mas se você olha nos olhos de um cão Que é agressivo Ele vai dizer Com paciência você tá me olhando nos olhos Eu vou lhe morder Sabe? Ele não racionaliza Ah, você é amiga da vitória Não Ele se acha desafiado E já que ele é um condominante Ele vai acabar mordendo você É Agora, nesse alto momento Talvez por causa do cheiro do Otto E de algumas outras distrações Ok Já levantou a perninha aqui Já marcou Ressaltou a dominância dele O que é que a Isabela faria aqui Que provocaria aí a agressividade dele Do seu ponto de vista Ou por experiência? Olha, em dias normais Ela nem se teria entrado Né, Isabela? Ele ataca ela Só de ouvir ela Sentir o cheiro dela Ele não suporta Bem, eu vou mostrar o que foi que você fez Quando você entrou E vou me afastar dessa vez Pra que ele não fique Intimidado por minha presença Mas o que você fez o tempo todo Quando você entrou foi isso Ó Sabe? Seu tempo todo Medir onde ele está Bem, aqui eu posso olhar pra frente E a nossa visão perpendicular Me diz onde é que ele está Eu não preciso olhar pra ele Pra saber que ele está aqui Certo? Eu olho pra você Olho pra você Mas sei que ele está aqui Então eu entro Tá vendo? Sem olhar pra ele Ele olhou pra mim Fez contato visual Mas não me encherou No universo canino O nariz é mais importante Então o que ele deveria fazer Com as pessoas que entram Não é olhar nos olhos É cheirando É, primeiro ele tem que vir Porque é assim que ele conhece Quem são vocês De onde vocês vêm E tudo mais Então eu vou querer Que você de novo Entra aqui Eu vou ficar afastado Pra não sofrer nenhuma influência Mas eu vou ficar atento Eu não vou deixar ele morder você Se ele tentar Tá? Eu até trouxe a raquete pra isso Pra impedi-lo Então, de novo Eu só quero ver Onde é que desencandeia Essa agressividade, tá? Mas dessa vez Você vai entrar E olhar pra ela Luciene também Não precisa dar tanta atenção Ele não Basta Bloqueá-lo Tá? Tá bom De novo Ele entendeu comigo Então ele tem que entender Com você também De novo Pode fazer algum som Que você queira Não Volta Isso Isso Espera ele sentar Volta Isso Ei, Isabela Vem cá De novo De novo Volta Volta Você tá quase lá Fica aí Isabela Volta Volta Senta Algumas coisas que você fez Só pra você ver Só pra você ver aqui Você falou com ele Algumas vezes Mesmo ele sentado Você chegou aqui E deu aquela olhadinha Conferiu Fez o contato visual Ele achou um convite e veio Voltou Agora na última vez Você deu o comando Veio E mesmo sabendo Você não fez o convite Você não fez o convite Não olhou nos olhos E aí ficou mais fácil Se abrir Isabela Se porventura O Fred Tentar lhe morder A última coisa que você fazer É correr dele É fugir Espere que alguém Que tenha domínio sobre ele Segure ele Pra que você não se machuque Tá? E pra quem tá em casa Não é pra fazer esse teste De forma irresponsável Porque pode ser um cachorro maior Ou um cão um pouco mais agressivo E atacar a visita Estamos falando aqui De um ambiente controlado Onde nós sabemos Que podemos conter o cachorro Se tentar morder a Isabela Tá bom Isabela? Obrigado pela participação Espero que suas visitas aqui Sejam mais tranquilas Estamos apresentando O Reabilitador de Cães Voltamos a apresentar O Reabilitador de Cães Quando eu vim à casa da Luciene Pra conhecer o Fred Eu percebi assim Que ela tem um ambiente Muito agradável Tem quatro cães Cada um tem sua particularidade Mas o Fred realmente Foi o que ela Mais se preocupava Em relação à agressividade Em pouco tempo A gente descobriu Que o Fred Ele tinha mais privilégios Do que os outros cães O que fazia com que o Fred Ele se sentisse Se sentisse Mais importante E mais dominante Em relação à família E em relação aos outros cães Bem, o Fred Ele fica um pouco mais agitado Com outros cães por perto, Luciene? Fica Tá Então eu quero ver Como é que ele reage ao Otto E como é que o Otto reage a ele Ele tá usando um pouco mais O nariz agora, tá? Do que o normal Mas ele continua Se escondendo em suas pernas Isso Meu trabalho aqui Vai ser controlar os dois, tá? Porque eu não quero ninguém brigando Eles Agora sim Agora sim É o ponto Tá vendo? É assim que os cães se conhecem Se cheirando no fundo Entendi É assim que ele descobre Se o Otto é macho Se é fêmea Se fosse fêmea Se está no cio Se social Nós nos cumprimentamos Para se conhecer, né? Eles não Eles se cheiram Ah, sim Então ok O Otto também não está muito interessado nele agora Porque ele está um pouco mais tenso que o Otto Você vê qual é a clara diferença? Aqui eu posso fazer carinho Porque ele não está muito atento Em morder ninguém Tá vendo aqui? Então o que você vai fazer antes de carregar ele agora É saber como é que está o estado mental dele Ó Em contato visual Tá vendo? Eu estou evitando aqui uma luta Você viu que ele já olhou nos olhos e rosnou É Relaxa Tá? Não precisa ficar tão tensa não Tá bom? Você viu que eu falei sobre o olhar? Eles se olharam e... O que foi que eu fiz? Eu dei carinho? Não O que foi que eu fiz? Só? Só isso Se fosse preciso Eu dava um toque Só para quebrar isso Agora eu vou fazer o Peter Com o seu Otto A Luciene me disse Que o Peter É muito agressivo Em relação ao Fred Mas eu quero saber Quem causa essa briga Se é o Fred ou se é o Peter Bem Já está latindo assim, né? Cheirou Continua, está bom Cheirou Cheirou Então isso não é agressividade É empolgação Tá vendo? Mas eu controlo Porque empolgação Rapidamente vira agressividade Quando ele estava do outro lado Ele estava latindo muito com você E você não fez nada Tinha que ter intervido Exato Você viu que quando ele Partiu para cima do Otto Eu pus o pé na frente Não é um chute É um bloqueio Como ele usa o corpo todo Você também pode usar o corpo todo Eu só estou atento aqui Só para que o Otto E ele não Ele está cheirando o Otto Ele é mais tranquilo Em relação ao Fred De cheirar outro cão Porque é um cão mais Entendeu? Só um toque Eu não uso o nome dele Nem do Fred Nem do Otto Nem do outro cão Se eu estiver corrigindo É tipo Peter, cala a boca Peter não Peter, o Otto O nome do cão É só para coisa positiva Ah, sim Isso Isso, garota A diferença agora É que você começa A tirar ele do ambiente Controlando ele Tá? Então você vai tirar ele dali E o que o Fred faz Não é agressividade espontânea O Fred diz Bem, o Peter está muito agitado Eu vou morder para acalmá-lo Entendeu? Já que eles não racionalizam Eles agem por instinto Entendi Você vai colocar ele lá dentro de novo Eu vou pedir para a sua filha Vitória Trazer o Fred para aqui E eu quero ver vocês controlando O Peter e o Fred Tudo bem Tá bom? Tudo bem Você se sente segura para isso agora? Sim, agora sim Você viu que ele responde rápido? Rapidinho Você só deu um toque leve E ele já te põe É Tão de bola Pronto Agora vamos Diminui a empolgação dele Que diferença Em situações normais Eles já estariam brigando? Já Nem sairia ali Teve uma grande diferença agora Quando a Vitória trouxe ele E quando você abriu a porta Que foram duas coisas que contou muito O Fred estava mais calmo Quando você retirou a guia Então ele não entrou aqui como dono do território Como ele passou parte do dia Já trabalhando com ele Ele começou a se encontrar Qual é o papel dele dentro dessa família Que não é tomar as decisões Uma outra coisa importante É que quando você abriu ali Antes de abrir O Peter agora estava mais calmo Estava sentado Em vez de estar arranhando a porta Agora você tem aqui cães Que estão no estado mental Mais tranquilo Porque ao invés de ficar agitado E empolgado Porque eles estão nervosos Eles ficaram calmos Porque nós estamos calmos Tá? Aí você aprende Quer dizer Todos nós Isso Boa Todos nós aprendemos com isso Todos nós aprendemos com isso Que quem influencia os cães Somos nós Quem não Hoje é um novo início para todo mundo Que bom Que bom Professora Lucênia Obrigada Obrigado Fica até aliviada agora Conto com vocês E dentro de alguns meses A gente quer notícias de vocês Como é que está o trabalho de vocês Tá bom Prazer Então até logo Agora sim Vamos gostoso Que problemas você enfrenta com seu cão? Mande seu vídeo e seus contatos Com o telefone e endereço para Programa.cão.com.br E aguarde a ajuda chegar em sua casa TV Alterosa A TV que o mineiro vê Para ver. Tchau